O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor Mas como a cor não nega mulata, mulata eu quero o teu amor Muito bem-vindos, muito bem-vindos Ai que nojo, tamo na área, tamo na área Cola em mim, cola em mim Uma notícia importante, neste momento tropas do exército se dirigem a casa dos ministros do supremo A ordem é cortar a grana Vamos capinar, vamos capinar, vamos capinar Não serve o pão trago E eu quero ver pintar também a guia, tudo pintadinho Não serve pra nós, não serve pra isso E um comandante ao olhar um soldado Desempenhando muito bem a função de cortador de grama Disse imediatamente Este rapaz tem futuro, logo será general E terminem logo pra gente voltar pro quartel Pro Forte Apache pra brincar de soldadinho de chumbo Ai, bonitinho Fala se não é boa, fala se não é boa Fala que você não gostou Serve pra outra coisa Alunos da Universidade do Sul da Bahia apresentam a tese Pretuguês verso português Ai que nojo Ai pretuguês Eu falo pretuguês Ai que nojo Mas isso vai virar peça Vai virar filme Vai virar leiru A Margarete Jacaré vai cansar de aprovar projeto É porque eles falam pretuguês Eu também só falo pretuguês Que nojo Olha que ponto a gente chegou Olha que ponto O complexo de inferioridade fica criando esse tipo de narraio Que nojo Ai eu falo pretuguês Ai você põe no currículo Ai eu também falo pretuguês Esperança Canta o hino Fafá Conta o voto Binha Eu não sou louca Pra que? Está tudo indo tão bem até agora Eu vou mexer no que está dando certo Constança Esperança Espera Agora ela fala assim Respeito Amo Hoje eu vi um Viu meninas Hoje eu vi um vídeo da Laura Cardoso Quando ela fala assim Vida de casado é uma chatura Bom é quando era tenga Nossa Isso é atriz Sabe a atriz Atriz raiz Entendeu? E aí a esperança Sabe? Respeito Leva a fama das grandes artistas de verdade É Aquela atriz Só sabe que fazer papel único Sabe? Ai que bonitinha A mídia A mídia corrupta Ai vamos escrever Laura te amo Laura amo 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 Nem ponha no meu criado Um mundo que eu não vou ler Só vou falar isso pra vocês Eu sei que as queimadas na Amazônia aumentaram 65% entre janeiro e abril Ah Mas a gente pode culpar Bolsonaro? Perguntou o repórter O redator Podemos culpar Bolsonaro ainda por isso? Olha que empenho Parece um soldadinho usando grama Que bonitinho né? A gente pode culpar Bolsonaro? Não Claro que não Jota Agora você culpa O Laninha Não basta ser pilantra Tem que ser jornalista Mas bem pilantra Temos uma teoria segundo a qual O efeito Laninha É o efeito Laninha E o outro vai até o Japão O presidenciário Entregar a Amazônia na mão do celofane E continuem Vocês estão indo muito bem A Amazônia do mundo A Amazônia do mundo Foram falar a mesma teoria lá pra Rússia Olha no que deu Só ficou ruim Gosto muito disso E eu sei que em Roma A cita é eterna Terroristas climáticos Jogaram água Tinta preta Na fontana de Treve O símbolo da Dolcevita ficou preto Mas ele fala pretuguês também Ai que nojo Desses climáticos Que nojo Tudo picado Mas um bando de tonto Que não servem pra nada Ai que nojo Lembra a outra Que ela se colou no asfalto Colou não Ela se chumbou Ficou chumbada Não tinha o que ter tirado Tinha o que deixar ela lá E ela seca ali Aí chegou um arqueólogo Que fala assim Era menina Pior que ela Aqui ó Era uma mulher Ai gente Ai eu tô tão preocupado Gente A selfie melhorou Ai Ai eu tô tão preocupado Silvestre A selfie melhorou A selfie Nunca mais vi o marido dela Você viu o marido dela Nas voadas Você tá por aí Silvestre O marido dela Mas o marido dela É fake também Que nem O milhão de votos De pessoas Que é Deu pra ela E falou Ela teve um milhão de votos Você não acha um O único que você acha Tá arrependido Um milhão Um milhão Eu queria fazer uma vaquinha Virtual Pra achar o meu marido Eu não acho o marido dela Cadê Se eu tivesse Nós estamos achando Que até era fake Será que Convidar o O marreco Pra ser padrinho De casamento dela Também foi a nação Pra fazer Será que foi Será que ela queria E o que Colocar o marido aonde Porque a selfie Ela é Olha É um casamento moderno Cada um na sua Ele desapareceu No casamento Vai ter uma vida Vai ter um marido Não sabe onde está No marido Ai minha mulher Deve estar fazendo Selfie por aí Deve estar no hospital Está pedindo uma vaquinha Porque a selfie Ela é profissional Seja de pé Ou na horizontal Meu Cantava Noite e dia Cantava Noite e dia Sem parar Constituí a minha Alegria Que o luxo Da cidade Quer roubar Aquele Tuiuiu Foi quem me deu Inspiração Para fazer Meu primeiro São da canção Justino Búfalo Marajoara Alfredo Tuiuiu Mato Grossense Se vocês sabem Claro que vocês sabem Que eu tenho um canal privado Chamado Dadá para os íntimos Se não sabem Está na hora de conhecer E se inscrever lá Custa 15 reais por mês Fica no Telegram A rede social Mais livre do mundo Vá lá Se inscreva lá Que lá eu sou mais direto Lá não tem censura nenhuma Eu sou mais curto Eu sou mais direto E quando eu sou mais longo Lá o pessoal fala Ai diminui Diminui A gente quer coisa Vai lá no Telegram Vocês vão gostar Geralmente apareço Duas vezes por dia lá E é interessante Custa 15 reais por mês Se você fizer assinatura Semestral ou anual Tem desconto Tá Que é melhor que isso Que é melhor que isso Mito Mito cadê você Mito Cadê você Cadê você Ai eu aqui Cadê você Ai eu aqui Eu preciso fazer as pazes Com essa luz Ela diminui Quando eu faço as luzinha Ela aumenta Ela aumenta Eu só sei Que o primeiro ministro indiano Pede reforma na ONU Ai É capaz de chamar A cancha Que ela vai fazer Uma reforma estética Não é essa Que vai com uma cama Pública De 60 mil dólares Não Não é essa Não É reforma do A ONU é uma balhaçada Maior estatal do mundo Corrupta Mais corrupta Mais corrupta Só pede pra mídia E pro partido da toga Só É uma coisa impressionante É uma coisa impressionante A ONU Eu quero Como sempre Agradecer Muito obrigado Zenith Silvestre Muito obrigado Claudinho Leite Vocês confiaram Este canal O talento de vocês Muito obrigado De coração Obrigado 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 meus amigos médicos Que nunca se venderam Aos laboratórios Muito obrigado A você Felipe Gimenez Pela contagem pública Dos votos Havemos de tê-la No Brasil Seguramente Havemos de tê-la E muito obrigado A você que está aí Pelas coisas lindas Que vocês escrevem pra mim Muito obrigado De coração Muito, muito, muito Obrigado Tudo de bom Até a próxima Conheçam o Dadá Para os íntimos Ele é divertido É antenado É corajoso Ai, ai, ai Que nojo Ai, ai, ai Que nojo Ai, ai, ai Que nojo Fui Tchau Fui